E canta Nossa Senhora Vai suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo feridos de espinhos Me ajudem a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivie com o peso da cruz Interceda por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração Do meu caminho Cuida de mim Sempre que o meu prato Grande a grande Grande a procissão a pedir A misericórdia, o perdão A cura do corpo e da alma A salvação Pobres pecadores Pobres pecadores Oh mãe Tão necessitados de vós Santa mãe de Deus Tão necessitados de vós Tão necessitado de vós Tão necessitado de vós De joelhos ao vossos pés De joelhos ao vossos pés Estender a vós Nossas mãos Rogar por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida De mim Cuida de mim Marília Enoali Nossa Senhora me fez chorar a música inteira Como você canta Eu sou sua fã Você canta muito bonito Além da voz A sua interpretação maravilhosa Parabéns Obrigada querida Me fez chorar Em gratidão E eu sempre agradeço E quando eu canto essa música Muitas vezes nos meus shows Eu choro também Porque é difícil Conter as lágrimas Muito E você coloca toda essa emoção Pela essa gratidão Maestro Eduardo Lages Com quem eu tenho feito uma turnê Hoje ele não pôde estar aqui com a gente Mas eu queria dizer Meu amigo querido Que é sempre uma honra Poder dividir o palco com você E essa é pra você Pra você saber Mais uma vez Do meu amor Maestro Eduardo Lages O maestro do rei Roberto Carlos Pra você meu amigo Marina Elali Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Lhe explicar Como é grande O meu amor Por você Nem o mesmo céu Nem as estrelas Nem o mesmo mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Por você Mas como é grande O meu amor Por você O meu amor inspiradora dele, sempre dizia, minha filha Luiz Gonzaga teve vários parceiros musicais, compositores, mas ele sempre dizia, o meu parceiro preferido, o predileto é Zé Dantas, meu avô, e eu tenho uma honra imensa de ser neta de Zé Dantas, inclusive na época de São João, eu sempre faço um show de São João, só com músicas do meu avô, gravei um DVD anos atrás, com participações lindas. Pra gente relembrar uma composição bem famosa do Zé Dantas. Ih, meu Deus, vamos relembrar? Você quer que eu cante? Assim, ó, ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Essa é uma delas. As pessoas falam assim, quem é o seu avô? Como é? Eu falo isso. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Quem sabe? Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ih, parabéns, você honra o nome do seu avô muito bem. E tá trilhando uma carreira musical muito bonita. Tá bom? Você sabe que às vezes eu penso assim, será que se meu avô fosse vivo? Porque o meu avô, ele se foi com 41 anos, muito jovem, né? E ainda assim, Luiz Gonzaga gravou mais de 50 músicas, parcerias, né? Algumas só do meu avô. E eu fico encantada. Eu falo, meu Deus, né? Tem pessoas que vêm assim, que são gênios, né? Que vêm com uma missão, cumprem, vão embora, assim, né? Mas é uma honra imensa. Eu fico feliz. Imagina o seu pai, né? Então. O seu pai, o seu pai deveria tocar, né? Meu pai, ele era muito grato ao Luiz Gonzaga. Olha, pois é. Marina Elali preparou pra gente uma emocionante Ave Maria. O palco é seu, minha querida. Ave Maria. Maria Gratia plena Maria Gratia plena Ave, Ave Dominus 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 et benedictus fructus ventris, ventris tu, Jesus. Jesus, Ave Maria. Maria Melali. Que lindo. Nós duas chorando. As duas chorando. O padre Antônio, nós três chorando. O padre também. Também. Maria já tem uma curiosidade, eu acho, sobre a minha carreira, que poucas pessoas sabem. Eu descobri que eu tinha esse amor pela música na igreja do Colégio Marista de Natal, onde eu estudei. Amo você até. Eu também. Queria mandar um beijo para todo mundo lá do Colégio Marista, para todos os padres e para a tia Jacira, que foi minha primeira professora de canto. E esta foi uma das primeiras músicas que eu cantei na minha vida. A gente cantava Ave Maria na missa e eu me emocionava muito. Só que eu era muito tímida. E aí, às vezes, a professora pedia para eu fazer um solo, cantar alguma música sozinha. Eu falava, não, 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 não. Quem diria que um dia eu estaria aqui? Seria uma estrela no palco. Mas é porque a gente, muitas vezes, na vida, tem medo. E a gente precisa, às vezes, ir em frente, mesmo com medo. Né? Exatamente. A gente não pode desistir daqueles nossos sonhos. E era um sonho. Depois virou um sonho cantar. Uma frase boa que a gente tem que pôr na cabeça. O não eu já tenho. O não eu já tenho. Então, vamos tentar. E foi assim, sempre na minha vida. Ai, Marina, mas é impossível. Eu sonhava em ter música em novela. Falaram, como é que você, menina de Natal, vai bater nas portas lá e ter música? Eu falava, eu vou e consegui. Tem vários. Né? Tem vários. Então, assim, eu estou aqui para falar para vocês que é uma alegria imensa cantar Ave Maria, uma das músicas mais importantes da minha vida. E cantou lindamente. Gente, parabéns. Sua voz é linda. Obrigada, meu amor. Agora o nosso palco é seu, Marina e Mani. Opa, vamos mandar um beijo para o rei? Vamos. Você que... O rei, rei, a gente ama muito você, Roberto. A gente quer te mandar um beijo, não é isso? Muito. Um beijo para o rei Roberto. Beijo, beijo. Obrigada mais uma vez, rei, pela honra de poder interpretar as suas canções. Obrigada. Vamos cantar comigo? Vamos ficar de pé e bater palma assim, cantar bem bonito? Vamos? Para a gente levar uma energia maravilhosa para todo mundo que está em casa assistindo a gente, que está precisando de leveza, alegria, esperança, fé, o que quer que seja. Vamos cantar? Simbólica. Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho você pode retirar Numa flor que tem espinho você pode se arranhar Se o bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Saber viver Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ser feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver É preciso saber viver Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver 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 Que sonhos são pra sempre. Eu sei, aqui no coração, eu vou ser mais do que eu sou. Pra cumprir as promessas que eu fiz. Porque eu sei que é assim, que os meus sonhos dependem de mim. Eu vou tentar, sempre, e acreditar que sou capaz de levantar uma vez mais. Eu vou seguir, sempre, saber que ao menos eu tentei. E vou tentar mais uma vez, eu vou seguir. Não sei se os dias são pra sempre. Guardei você no coração. Eu vou correndo atrás. Eu vou seguir, sempre, e acreditar que sou capaz de levantar uma vez mais. Eu vou seguir, sempre, saber que ao menos eu tentei. E vou tentar mais uma vez, eu vou seguir. Eu vou tentar, sempre, e acreditar que sou capaz de levantar uma vez mais. Eu vou seguir, sempre, sempre, e acreditar que sou capaz de levantar uma vez mais. Eu vou fazer, sempre, sempre, e acreditar que sou capaz de levantar uma vez mais. Mais eu vou seguir... Eu vou seguir. E aí